Sete anos depois, de volta ao serviço, sete anos com tuas pedras nesse momento, MC 23, 25 MCs, Blasfêmia Realistic, Tornado Pródigo, SSP, Tamin, Tamin, Atrás da Câmara, Playa de Mabete, Queza, Sniper, Rapptor, Ali do PP, culpado de Mambita, Sunrise, Choco, Guardiões do Supremo de Iniciado, Vocábulo, Bob de Recherche, e estou esquecendo uma coisa, estou esquecendo uma pessoa, Eva! Eva, Eva, sou eu, bitches, Eva, Eva, sou eu, bitches, Eva, Eva, ah, ah, Eva, Eva, yeah! Eu sou quem no rap é rap, diva, sou 4Kids o extra, rap lida, não sou por no rap que mete vida, escarço em tracks com pouca saliva, atrofio com linhas, viu meninas, tenho o seu nas rimas, bem que eu dou de foda, Sou modelo no papel, flow de fila, passarela, paca, atrofio com linhas, sou eu, sonho, mora! Já chega, já chega!